Não. Só que aqui tem um segredinho. Essa área aqui. Vem aqui. É falso? Esse fim é falso. Vem aqui. Eu posso cair. E seguir o chefe. Ai. Caramba. Como é que eu estou com poucos mísseis. Mas eu tenho uma quantidade... Decente de... Supermísseis. Mas os meus mísseis normais estão em uma quantidade... Vergonhosa. Cadê ele? Esse aqui é um dos chefes sagrados do jogo. Opa. Ah, tá aí. A mãe deles. A mãe dos filhotes. Ah, me larga seu. Ah, tem essa gosma que me... Ah. Ah. Essa gosma aí só atrapalha a minha vida. Hoje eu preciso usar meu supermício. Essa ele não falha. Ele sempre consegue me pegar. Sacana. Ai. Vem. Vem. É melhor eu fugir dele. Quero que ele vem em alta velocidade. Para atacar a mísseis nele. Ae. Venha, venha. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Ae. 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 Vamos prosseguir. Tem o Plasma Beam pra pegar. Vou até recuperar minha energia. Rapidamente. Vou salvar o jogo. E agora pra onde eu vou? Hum... Tem uma área ali que eu não pude explorar ainda. Mas acho que eu já sei. Onde foi que eu falei? Vamos lá. Mais Metroids. Ó, aquela porta ali já abriu. Só que bem que acho que tem alguma coisa aqui. Eu não escolhi direito. Deixa eu ver o que o X-ray Scope tem a dizer. Ó, eu sabia. Opa. Deve ter algum... Algum missile tank. Ah... Se eu tivesse achado isso aqui antes de enfrentar o chefe. Ficaria em uma situação menos... Ó, o Zarrapero veio por aqui por baixo. E eu nem percebi. Opa. Ai... Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Não. Ai... Ai... Esses caras me... Me atrapalhando. Agora vamos prosseguir. Opa. Deixa eu ver onde é que eu tô mais ou menos aqui. Ah, eu já estou de quase tudo de Maridia. E completei direitinho a área. Agora vamos ver aqui o que que tem. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ouuh... O problema desse Space Jump aqui Eu posso fazer por uns infinitos. Mas se eu estiver em queda livre for muito tempo, por exemplo... Eu tô aqui. Ou não. Se eu estou em queda livre aqui há muito tempo eu não consigo mais! Ele funciona se eu pular frequentemente, mas se eu ficar girando muito tempo sem pular, ele não consegue mais fazer o Space Jump. Tem esse pequeno defeito. Onde é que vai dar? Era uma daquelas portas fechadas. Deixa eu ver aqui. Ah, certinho. Exatamente onde eu queria aparecer. Bem que tem a área do Plasma Beam. Aqui. Antes aqui estava lacrada essa porta, mas agora eu posso entrar. Entrar. Ah, essa gosma aqui, ela demanda vários hits se eu matar ela completamente. Mas quando eu pegar o Plasma Beam e voltar aqui, vocês vão ver que o mato é no hit só. Esses caras aqui também, a gente não morre. Mas com o Plasma Beam eles vão sucumbir facilmente. Aqui. Aqui, olha. Eles morrem rapidamente. Por que eles morrem agora? Porque o Plasma Beam, ele é um raio penetrante. Ele penetra os inimigos e continua. O portar do inimigo. Tem que matar todo mundo aqui para abrir a porta. Agora sim eu estou poderoso. E se eu carregar, fica melhor ainda. Aí tem uma pequena curiosidade. Que quando eu ganho o Plasma Beam, o Spazer desativa automaticamente. Mas se eu ativo o Spazer, tiro o Plasma. Geralmente eles não podem conviver juntos. Só que não faz diferença. Porque o Plasma já é bastante longo. Um raio que pega uma... Que tem um alcance muito bom. Olha, essa gosma aqui. Um tiro. Dois. Pronto. Marriu já. E agora, qual é o meu destino? Deixa eu ver aqui. Agora que eu tenho o Plasma Beam. Eu tenho que voltar para North Fair. É, pra lá que eu tenho que ir. Tem aquela área com lava, não sei o que mais. Aquela área que eu tinha uma poça gigante de lava. Não apenas eu precisaria do... Do Gravit Suit para passar daquela parte. Eu também iria precisar do... Space Jump. Então... Essa... Nossa visita amarilha era indispensável. No final das contas. Sem... Gravit Suit. Sem Space Jump, aquela área... Era... Intransponível. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Até. É só ir pela esquerda. Direto. Vamos lá. Vamos atravessar essa parte aqui mais facilmente. Vamos aqui. Aqui, vamos descer. E aqui nós seguimos nosso rumo, aqui ó, se eu descer aqui eu vou pra Norfea. Vamos lá. Muito bem agora que eu estou poderoso com o nosso primeiro passo. É, eu vou ter que entrar naquela porta onde tem um Safe Point. Vai a entrada mais correta. Vamos salvar o jogo. E essa área aqui eu vou precisar usar o Speed Booster para atravessar. E vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Eu preciso vir por aqui, que eu quero dar uma passadinha naquela sala que recupera a energia da Samus. Aqui está, agora que eu tenho meu Plasma Beam, os inimigos agora morrem mais rapidamente. Essencialmente esse bichinho que fica perambulando pelas paredes. Antes ele... Eu não conseguia matar ele com o meu raio. Agora eu sou capaz. E aqui está, a sala de recuperação de energia. Só que eu já estou com a energia cheia mesmo. Mas mesmo assim, essa aqui é a área mais conveniente de chegar onde eu quero ir. E aqui eu vou atravessar com o Space Jump. E aqui eu vou atravessar com o Space Jump. Não preciso mais recorrer a Grappling Beam da vida. Opa! Ah, é bem aqui mesmo. Eu vi uma área azul no mapa. E é justamente aqui que eu preciso ir. Eu acho melhor eu começar, digamos assim, a matar alguns inimigos no caminho. Porque eu quero recuperar meus Super Missiles antes de chegar no chefe. E agora como vocês podem ver, eu tendo agora a Gravity Suite, eu posso nadar na lava sem levar dano. E também sem perder a velocidade que antes era o que acontecia em ambientes líquidos. E agora com o Space Jump eu posso atravessar essa parte bem aqui. Porque não bastava, eu simplesmente vim com a Gravity Suite. Teria que ter o Space Jump para passar dessa parte mais complicadinha aqui. Que tem uns Spins ali que impediriam eu a usar Wall Jump para contornar essa situação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se não ser um Point básico. E aqui nós vamos para uma área, é... Área baixa de No Fair. Que aqui vai ter alguns inimigos mais perigosos. E até a música da área muda. Eu acho que é mais conveniente ir pela esquerda mesmo. Se me lembro bem. A esquerda aqui é a melhor opção. Lembrando que esse líquido aí no chão não é lava, é ácido. Logo se eu tocar ele eu levo dano. Mesmo estando com a Gravity Suite. É, eu já perdi um tanque só nessa brincadeira aí. E aqui também vamos correr. Opa. Vou soltar uma Power Bomb aqui para ver o que tem a ser revelado aqui. Assim, o... O ácido agora vai descer e eu posso passar agora. Opa, tem uma área secreta aqui que eu não percebi. Ah não, tá certo. É por aqui mesmo que eu tinha que vir. Pra cá não tem nada mesmo. Então é aqui mesmo que eu tinha que ter isso. Mais uma Power Bomb. Essas Corujas Malignas. Essas Corujas Malignas. Vou dar um Space Jump aqui. Sempre que o item parece muito fácil de pegar eu sempre suspeito que tenha algum buraco secreto. Tem alguma armadilha. Que é o caso aqui né. E agora eu acho que é um mini chefe que eu vou enfrentar. Eu acho que os meus mísseis não funcionam nele. Ó. Ele pega os meus mísseis com a mão. Então minha única opção. Então minha única opção é o meu... O meu raio carregado. Ó. Porque nem o meu raio normal funciona. É só os raios carregados que tem algum efeito. Só nos cyn首fém... Muitos medalhas já gostaram que as coisas iniciarem lá. Eu acho que o sûre de tudo é muito simples selecionar. Em 20 minutos cara. Então eu acho que está fazendo minha razão fui para obrelar! Então eu vou me usar que bolteio. Assim que eu pensei para você ter isso aqui. Opa! Opa! É uma missão difícil. Vou ter que virar Moffinball no ar. Para soltar essa 5 bomb agora. ... ... ... ... Eu vou fazer mais um super-missile. É item indispensável para matar os chefes mais importantes do jogo. Ah, sim! Esse aqui é o meu último upgrade do jogo. Scree Attack. Bem que eu queria que esse upgrade pudesse ser pego mais cedo no jogo. Porque ele é bastante útil para matar os inimigos. Agora quando eu faço um Spin Jump eu causo dano aos inimigos. Além de poder quebrar certos blocos especiais que só podem ser quebrados com o Scree Attack. Basicamente esse ataque giratório do Scree Attack mata basicamente quase todos os inimigos. Exceto os maiores e algumas exceções. Mas a maioria dos inimigos mesmo morre com um simples contato com as chamas em modo Scree Attack. Deixa eu ver aqui. Eu vou logo para essa parte de baixo. Sim, tem a sala de energia. Mas vocês vão ver agora como vai ficar fácil agora matar os inimigos. Se já estava fácil com o meu Plasma Beam. Agora com o Scree Attack ficou... Moleza. Mas eu vou ficar fácil com o meu Plasma Beam. É só para você entrar. Mas eu vou fazer essa parte de baixo. Mas eu quero estar lá. Eu não sei. É melhor. Eu vou acabar. As caras de baixo são as suas quebradas. Mas eu vou acabar com as suas suas. Eu vou jogar para Id-Man. Quero logo matar ele porque esses inimigos estão dando Power Missile. Ah, tem uma passagem aí no seto. Vou descobrir já já o que é que tem escondido aqui. E... Cadê? Hum... Ah, eu já sei onde é que esse aqui vai dar... E esses... Esses... Esses gafanhotos dourados só... Morrem com... O... Ah não, eles morrem com o Scurotec também. Eu pensava que era um outro... Gafanhoto que só morria com... O... O... Mas esse aqui morre também com o Scurotec. Felizmente. Ó, se eu for pra esquerda eu vou sair... Naquele corredor inicial da... Da área. Mas eu não quero ir pra lá agora. Então eu vou... Vou seguir por cima aqui. Eu tô com um pequeno pressentimento que eu devo logo checar essa porta bem aqui. Vamos lá... Scurotec em ação. Oh... Oh... Esses malditos... Toma, hein. Oh... Por que eu perdi uma Spin Jump? Ah, aqui em cima tem alguma passagem, deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Eu vou dar uma olhadinha onde é que eu vou sair aqui, assim que eu acho que eu vou dar a volta e sair lá naquela parte que eu não podia passar antes. E aqui, o que que tem? Opa! Esses inimigos em alta velocidade. Aí! Poxa, eu impedi o meu Speed Booster. Mas agora não tem escapatória. É, bem como eu previ, aqui eu tô saindo na mesma... naquela área anterior. De novo aqui um Pair Bomb. É, simplesmente vou ter que voltar pra onde eu vim. Nossa, eu já perdi muita energia, só nessa brincadeira de lutar com esses... Esses... Esses pés de chinela aí. Bora! Opa! Não... Caramba! Estou... Assim, é pra cá que eu tenho que ir. Assim, essa área aqui é uma área um pouco mais tensa, que vai ficar subindo essa... Essa... Essa poça de ácido. E a minha única chance de sobrevivência é ter que subir rapidinho. Eu achei até que tem alguns itens ocultos aí embaixo, só que eu não... Eu acho que eu não vou pegar eles, porque... O risco é grande demais. Porque assim que essa... Essa sala ficar totalmente coberta de ácido, geralmente não desce mais. Mesmo que eu... Entre na sala novamente, o nível... A profundidade do ácido continua a mesma. Então... Aqui em baixo tem algum segredinho... Hum... Por que que meu skill attack não funciona bem quando eu quero? Hum... Por que que meu skill attack não funciona bem quando eu quero? Acho melhor dar uma olhada lá pra cima, porque... Meu destino final vai ter que ser DC mesmo, então... Vamos ser um pouco mais... Eu vou primeiro logo explorar as áreas que eu sei que não é o... Meu destino final. Depois eu vejo... Essas outras áreas. Eu acho que tem alguma passagem secreta bem aqui. Ela sabia. E aqui tem esses... Esses lanterninhas aí que eu não posso... Focar neles, senão... Aqui vai ficar escuro demais e eu não vou mais me enxergar. Mas a boa notícia é que eu peguei um energy tank. Ó... Tem esses... Esses spins aí. Certa vez eu já vim pra estar aqui e acidentalmente acabei matando todos esses... Lanterninhas. Aí foi uma luta pra eu conseguir sair daí. No escuro. Alguém tá brincando! Ah... Maria... Será que tem pra cá pra cima? Ó... Tem um mapoir bomba bem ali. Agora a pergunta é como é que eu vou alcançar isso? Será que eu vou ter que vir por cima? Será que... Será que essa sala aqui se conecta... Aquela sala onde eu tenho que colocar? Eu peguei o Speed Booster. Só que tudo indica, parece que sim. Sinceramente, eu não vou voltar lá agora. Vai ser uma viagem muito longa. Acho melhor eu seguir meu rumo aqui. O que eu realmente estou interessado é nos... Super Missiles, que são os que vão me ajudar a matar os chefões. Power Bomb não é tão... Eu meio que já peguei a quantidade adequada para os meus propósitos. Esse aqui demora para morrer no... No raio, né? Vamos lá. Tomar cuidado para eu evitar levar dano dos inimigos dessa área. Porque esses inimigos estão me causando dano demais. Quero chegar no... No Ridley inteiro. Vamos salvar o jogo novamente. Vamos salvar o jogo novamente. Acho que aqui é só tomar Power Bomb aqui para revelar os... Tudo que é quebrável aqui. E aqui está a minha passagem para a vitória. Aqui mais uma Power Bomb básica. Outra. Melhor voltar de onde eu vim. Matar ele escondido. Vamos lá. Vamos lá. Outra Power Bomb. Olha, tem alguma passagem secreta bem aqui. Ae, outro Power Bomb. Ae, outro Power Bomb tank. Pô, veio das dúvidas. Eu vou soltar outra Power Bomb aqui para ver... É, não tem nada mais. Mas que eu não sei. Mas, eu vou fazer um... Aqui. Essa área aqui é um pouco mais complicada. Mas, nada é impossível. Mas, nada é impossível. Vamos tomar Power Bomb. Agora sigamos nosso rumo. Ah sim, esse gafanhoto é o mais resistente do jogo. Parece que eu só posso dar dano nele quando ele mudar de cor. Preste atenção. Agora quando ele fica amarelo, é o momento de eu atacar ele. Não. Então parece que se ele estiver de costas também serve. Vamos lá. Opa. Agora. Já estou bem próximo do chefe. Que no caso é o Ridley. É o mesmo chefe que eu enfrentei no começo do jogo. Para quem não se lembra. No começo eu digo aquela fase introdutória. Na situação espacial. Opa. Acho que já tenho os permissos suficientes para detonar ele. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Abre o olhinho. Agora sim. Acho melhor eu preparar o meu... Eu vou começar batendo nele com um míssel normal. Depois que ele estiver prestes a morrer. Eu vou atacar os mísseis. Super mísseis nele. Aí está ele. Hora de ir para o ataque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Abre origão. Se comporte. Opa. Desperdicei meus mísseis à toa. Ah! Larga. Ah, e agora é hora de passar por supermísseis. Esse aqui eu não posso ficar errando muito, porque são em quantidade limitada. Cadê o desgraçado? Vamos lá... Ele já tá ficando vermelhinho. Já tá morrendo. Morra! E aí? Morreu ou não? Cadê? Ele não vai morrer? Caramba, será que o jogo travou? Vamos lá, Ritter. Não é possível. Ah, pensar que o jogo tinha travado. Que medo. Ae! Finalmente ele morreu. Ameaçando me matar, mas tudo bem. Ainda me deu um susto pensando que o jogo tinha travado. Não é possível. Mas tudo bem. O susto passou e é hora de pegar o nosso prêmio. Aqui no caso era pra estar o... Olha, tem outro energy tank aqui. Afinal, é o meu último energy tank. Vendo que parece eu consegui todos os energy tanks do jogo. Como eu tava dizendo, aqui era pra estar o... O filhote de Metroid do começo do jogo. Só que pelo visto não está mais aqui. Ele fugiu. Então é hora agora de enfrentar o nosso último chefe do jogo. Que é... Mother Brain. Que em uma tradução literal seria... Cérebro-mãe. Vamos conseguir. Acho que eu nem vou me atentar muito em querer recuperar minha munição. Porque eu acho que ainda vou dar uma passadinha na minha nave. E lá... Eu poderei recuperar 100% meus mísseis e minhas bombas, etc. Então não preciso ter pressa nesse aspecto. Vou ignorar esses... Esses gafanhotos. Vamos lá. Aqui mais uma Power Bomb. Eu tenho muito rápido. Ah, eu tenho muito mais. Eu tenho muito fortune. Bocca de Em은주. Uma Power Bomb. Um fase é me atentar muito. Eu tenho muito mais. Ah, eu tenho muito. Eu tenho que falar muito bem. Eu tenho muito mais rápido. O que é isso? Como vocês podem ver, aquela sala onde ficou subindo o ácido já está coberta de... Eu vou ter que descer aqui e encarar esse ácido imortal. Mas é o jeito que eu não faço para... Vamos lá, Samus. Eu vou ignorar esses inimigos por enquanto. Soltar minha Powerball básica. Será que eu estou indo no caminho certo aqui? É, está certo. Eita! Erro técnico aqui. Aqui eu posso subir. Por aqui é para eu voltar pelo elevador. E vamos em direção ao último chefe do jogo. Motor Brain. Por aqui. Por aqui. Não. É. Não é. Não. Deixa eu pensar aqui qual é a rota mais eficaz. De fato, é só aqui o esquema de Guarda e o Direi. De fato, é só seguir aqui. E o movimento de Guarda e o Direi. Daí que eu vou conseguir um jeito de ir indo no sentido esquerdo, para cima. Tudo vai dar certo Aqui é o corredor do Speedbooster Aqui é o corredor vertical principal Só subir e correr para o Abraço Aqui é o corredor do Speedbooster 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 Cá estou e vamos lá Qual é a melhor rota para eu chegar na minha nave? São e salvo Acho que vou ter que subir naquele corredor Naquele corredor vertical no final de Brinstar Qual é a rota mais adequada para os meus propósitos? Qual é a rota mais adequada para os meus propósitos? Vamos lá Vamos lá Não preciso mais desses bichinhos aqui Posso matá-los sem dó Aqui mais um Power Bombe Aqui tem um pequeno porém Esses blocos se destroem Por causa da minha Screw Attack Eu vou ter que ir pelo método tradicional Acho que eu vou ter que ir pelo método tradicional Aqui Porque se não Esse Screw Attack aqui está me atrapalhando aqui Porque ele destrói as plataformas que eu preciso ficar em pé Porque ele destrói a... Aqueles bichinhos E pronto Aqui eu vou sair na... Crateria Que é a oportunidade que eu tenho para... Dar uma última visitinha na minha nave E recuperar meus equipamentos No caso Especialmente os Mísseis e Super Mísseis E... 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 Speed Booster básico para... Me auxiliar Aliás Aqui tem algumas áreas que eu não explorei antes Mas essas áreas que estão em azul Acho que eu vou dar uma pequena vistoriada aqui Pra ver o que que essas áreas tem a me esconder Tipo... SONHO Vamos ver o que tem naquela área inexplorada ali. Acho que não tem nada basicamente. Ah, tem uma coisa aqui. O que será? Ah, é um... Power Bomb. Que já serviu sua utilidade principal. Já tenho máscara suficiente pra... Pra me virar no jogo, mas tudo bem. Tem uma outra área escura ali que eu não explorei. Agora sim, posso enfrentar a Mother Brain com a consciência tranquila. Eu tô com 45 Super Mísseis. Eu acho que basicamente eu peguei todos os Super Mísseis. Só tá faltando um. Acho que... O limite de Power Bomb também é 50. E eu tô com 35. Provavelmente o limite de Mísseis deve ser 150. E eu tô com... 145. Tá um número respeitável. Mais que suficiente para o meu propósito. Maligno. E aqui vamos nós. Morra sem um gafanhoto. Na verdade esses gafanhoto são os piratas espaciais. E como vocês podem lembrar... Tinha essa... Essa pequena sala que tem essas quatro estátuas. A cada um dos chefes sagrados que eu derroto, uma estátua se destrói. No caso... A primeira que se destruiu é o Kraid. A segunda... É o fantasma do Wreckenship. A terceira é o monstro de Maridia. E esse quarto... É o Hidley. Que eu acabei de derrotar ainda há pouco. Isso permite que eu... possa descer aqui na passagem secreta e... E... Ter acesso a última área que é Taurian. Essa área basicamente é só... Não é muito longa. É bem curta. Simplesmente um presságio para o... Ultimo chefe que está por vir. Ultimo chefe que está por vir. E aqui vamos nós. Acho que eu não vou usar meus mísseis. Eu quero guardar tudo para o ultimo chefe. Ah... Que anda levar dano também. Que acho que aí é considerado acid. Vamos salvar o jogo. E aqui vamos nós. Nos últimos momentos de Super Metroid. Ah é, tem esses... Esses Metroid. Eles podem ser congelados. Mas eles não podem ser destruídos com raio. No caso eu vou ter que... É... Tocar... É... Mísseis neles. Ai ai ai. De novo não. Larga caramba. Agora sim. Tem outro aqui. Mas morrerá. Geralmente essas portas só abrem depois que eu derroto todos os Metroid de cada área. Então não há como evitar. Qualquer um dos recordela. Então a gente fica saindo essas argolas eternamente na parede. Mas tudo bem, vamo lá. Mais um Metroid. São 5 mísseis que são necessários pra matar esse Metroid. Ae, derrotei todos da área e vamos para a próxima. Próxima vítima. Próxima vítima. Opa. Acho que não dá pra matar esses caras aqui não. Acho melhor me mandar. Deixar esses monstros daí. Mais uma estátua maligna. Opa. E agora? Aqui apareceu o Metroid do começo do jogo. Agora um pouco mais crescido. Opa. Opa. E agora? Aqui apareceu o Metroid do começo do jogo. O JOH! Aqui é pouco Energy do Estetor S bush. Com aisiins da Independence. Pegar toda minha energia. Parece que ele não quis me matar por quê… Talvez ele considere a Samos como se fosse uma mãe pra ele… Ó. Omito de Undead tactic é b singularmente. O que é que eu tô fazendo? Concentまinho a Women'sGO. Ok Z vocÊ. Eu estou só com um ponto de energia, mas acho que aqui deve ter alguma meta de recuperar minha energia. No caso, está aqui, recuperador de energia. Pronto, estou salvo por enquanto. Ah, está aí o olho maligno. Pronto, já estou bem próximo da Mother Brain. Já tento ter um save point ali. Vamos lá. Salvar o nosso jogo pela última vez. E aqui vamos nós. Estou com minha energia no máximo, infelizmente. Ah, é aqui que eu vou enfrentar o cérebro-mãe. Opa. Está subindo aí uma... Tem que primeiro matar essas barreiras. Vamos lá. Aqui é fogo cruzado. De todos os lados tem alguma coisa querendo me atingir aqui. Meio de complicado alcançar a paz aqui. Vamos ver aqui. Azul embaixo. E aqui está o motor brain. Acho que eu vou usar mesmo esse normal. Vamos lá, motor brain morra. Vamos lá, motor brain morra. E agora vai adquirir uma forma mais monstruosa. Acho que eu vou mudar para o meu super missile, que agora a coisa vai ficar mais difícil. E essa é a verdadeira forma do motor brain. O último chefe não é tão difícil assim, porque geralmente ele fica posicionado de maneira que fica fácil acertar ele. Basta eu mirar na diagonal e ficar atirando meus super mísseis nele. Acabou meus mísseis, agora vou partir para o meu raio. É a única maneira de causar dano nele. E agora ele vai acertar um ataque meio inevitável. Esse ataque ai não pode ser evitado de nenhum. Infelizmente. De novo. Acesse algo melhor para todo outro momento. Acesse também outro estarelo. Acesse também um grupo no local e um super-реado dentro de uma área localizada. Acesse também um grupo para a sua empresa no grupo do Metroid. Acesse também um grupo pelo Metroid no começo do jogo para atar todas as redes que muda o seu próprio mapa. Mas hoje ele vai estarmos perfeitos, então um jogo de caminho. Os Metroids têm a capacidade de absorver a energia dos outros seres vivos. Parece que ele absorveu a energia do Mother Brain e enfraqueceu ele. Ele ficou fraco, o Mother Brain. Em contrapartida, parece que agora ele está restaurando a minha energia, felizmente. Só que o Mother Brain reviveu e vai tentar impedi-lo. E finalmente ele foi morto. O Metroid. Parece que a morte dele enfureceu a Samus e ela ficou... Super. Agora eu posso atuar um novo tipo de raio. Que é o Hyper Beam. Como vocês podem observar em minha tela de status, meu Beam se tornou o Hyper. Que é basicamente a arma mais forte do jogo. Que eu só tenho acesso agora. E eu posso simplesmente segurar o botão de ataque e ela ficar atirando direto nele. Agora ficou fácil a luta. Ae, finalmente matei o... A desgramada. E como eu não podia deixar de ser tradicional da série Metroid. Sempre que eu derroto o último chefão, tem uma sequência de autodestruição. Para que eu tenha que fugir em um determinado tempo. Que eu tenha que fugir. No caso aqui são 3 minutos. Que são dados para eu fugir. Da... Do Planeta Zebes. Ae... Tinha um truquezinho aí para... Agilizar aqui o negócio. O que acontece eu for por baixo. Acho que vou ter que ir por cima mesmo. Vamos lá... Fugindo os tambos. Vamos lá... Vamos lá... Fugindo os tambos. E aqui deve ser um lugar familiar para vocês. Que... É aquele corredor vertical do começo do jogo. Que antes aí tinha uma porta fechada. Que não podia ser entrada. Mas é por aí que eu saí para fugir do Planeta. Podia até ir de Space Jump. Só que eu tenho medo de errar o ritmo. E acabar caindo na... Então eu estou indo pelo caminho mais seguro aqui. Vamos lá, Samus. Isso aqui é a... O rodou vertical da cratéria. Logo no começo do jogo essa área aqui já é... Nos é familiar. Vamos lá, Samus. Estamos quase lá. Vamos lá... Aqui está a minha nave e vamos dar o fora do planeta Zebes. O planeta foi destruído, mas por algum motivo, do Metroid Fusion para a AGBA, o planeta volta. A operação foi completada sucessivamente. 3 horas e 17 horas. E este é o fim do nosso Let's Play Super Metroid para a Super Nintendo. Mais conhecido como Vamos Jogar. E creio que a conclusão do jogo foi satisfatória. Se eu tivesse conseguido zerar o jogo em menos de 3 horas, talvez eu conseguisse o melhor zeramento do jogo. Onde mostra a Samus tirando a armadura dela no final. Mas por 17 minutos acabamos perdendo essa oportunidade. Mas o jogo foi bem demonstrado. Eu peguei quase todos os itens. Eu só não peguei alguns que estavam muito fora do nosso caminho. Ou que estavam muito complicados de serem pegos. Mas, no geral eu peguei a maioria dos itens. Peguei todos os energy tanks. E como vocês puderam ver, o último chefe do jogo nem é tão difícil assim. Ele é até mais fácil que outros chefes do jogo, como o chefe fantasma do Rackethip. Talvez na minha opinião, né? E esse é o fim do jogo. É um jogo considerado por muitos como um clássico do Super Nintendo. E de fato é um excelente jogo. E recomendo que quem esteja interessado, dá uma chance a esse jogo da Nintendo. Acha que já está quase acabando os créditos. Para nós vermos o nosso zeramento de fato. Aí no caso nós só vamos conseguir ver a Samus tirando o capacete E eu consegui pegar 79% dos itens do jogo de acordo com o veredito final e este é o fim do nosso Vamos Jogar Super Metroid. Até a próxima!